. 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 Eu não sei se é um o tracto que é o rumo aia Cara é o chevão? É o rumo da sua! Ia! O que é o rumo? Você é muito bom! É muito bonito! É muito bonito! Asta... Te deu seama dupa o trezatura, não? Dê-o goza. Ok, eu não scoque, eu não scoque. Como? Ata. Ata, e agora dá-l 3. Astrubi, astrubi, da? Astrubi, astrubi, da? Astrubi, astrubi, da? A si mancat, esti nebun? Astrubi, ceva. Vezi că o fir în grubarte? Da. Astrubi, astrubi, astrubi. Vezi, este sechei de asta nehotelat. Trebuia să-l lași mai mult, a? Da, clar mai. Nu ai cum să țebi așa ceva ca de a ingurte. Astrubi, astrubi, astrubi. Ástrubi. Na, clar mai. Astrubi, de sânt, asme. Obrigado.